Todo ano, acho que sem exceção, né? A regra é clara, lançou um FIFA, você sabe que os caras vão lá e vão reclamar no Metacritic, né? Aí vai lá, você vai ver o FIFA, notinha baixa. O FIFA sempre tem a notinha mais baixa do ano, né? Porque a princípio os jogadores estão sempre insatisfeitos com o FIFA, mas não deixam de comprar e torrar a grana lá dentro, né? Então todo ano a gente vai lá olhar, pô, nota baixa. Aí na Steam lançou, agora não é FIFA, né? É FC-24. Saiu lá, né? As análises estão neutras na Steam. Os caras reclamam, reclamam do jogo, comprou e reclamam, né? Mas na prática, o que acontece? Os caras gastam dinheiro com isso, os caras aceitam qualquer baboseira, em vez de ficar no 23, não, os caras tem que ligar pro 24, e aceitam qualquer baboseira que aí coloque. Aí eles sabem que os fãs de FIFA são trouxas, tá? Me desculpa, se você joga Ultimate Steam graças, gasta dinheiro com Ultimate Steam, você é trouxinha, meu amigo. Você comprar FIFA e jogar, pô, jogar com amigo, moda ali, beleza, né? Que você não tá no Ultimate Steam. O Ultimate Steam é um problema do FIFA. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, clica aí na descrição pra você participar, pra concorrer um Play 5 ou um Xbox Series S, beleza? São dois prêmioszão. Então, clica aí e vamos falar de FIFA 24, que passou do limite e vai passar nos 25, no 26. Anotem aí. Então, né? O que acontece? O FIFA lançou recentemente, né? Foi no finalzinho de setembro aí que ele saiu. E assim, ele teve tipo um early access, né? Eu acho que a galera que comprou a Deluxe, que por sinal, né? A versão base do FIFA tá 360 reais e a Deluxe, a Ultimate, né? Tá 529. Só pra vocês entenderem ainda o negócio, né? Você vai pagar por isso, claro, né? Pra você jogar o Fifinha. E aí, o jogo, quem pagou, acho que é a Deluxe, pôde jogar o game, quem pagou 500 reais, pôde jogar o game aí alguns dias antes. E alguns dias antes, já tinha, né? Ali, estampado na cara do jogador ali, os pacotinhos do Ultimate Team. O Ultimate Team, basicamente, eu não jogo muito FIFA, então eu vou explicar aqui pelo que eu sei, tá? Mas é que o Ultimate Team, você compra ali, tipo, o Bush Pack. Eu gosto de usar uma loot boxezinha, né? Que ele vem jogadores e você compõe seu jogador ali no Ultimate Team, você pode jogar com outros jogadores. Então, sei lá, você abriu a cartinha, você pode dar sorte de vir o Haaland, de vir, sei lá, o Neymar, de vir os jogadores melhores. Tem, tipo, uma notinha do lado ali, um valorzinho, 80, 90, por exemplo, são 90, são umas cartas melhores. Se você já jogou Gatia, você sabe, né? Os personagens que são S+, que é difícil de pegar. Basicamente, é isso, tá? E aí, né, você compra cartinhas, você também pode ganhar de recompensa e tal. Mas é óbvio, né, que se você quiser montar um time brabo aí, se você quiser ter um jogador de bom, você vai querer gastar, é feito pra isso, é feito pra você querer gastar seu dinheiro com cartinhas, né? Pra você pegar os jogadoresinhos. E aí, né, pode vir um jogador de 90, mas, assim, 90 é uma carta rara, né? É como se fosse uma carta rara. E aí você pode compor ali o jogador pra colocar no seu Ultimate Team, tá? E basicamente, o Ultimate Team deste ano, né, lembrando, FIFA 70 dólares, 360 reais, né, Steam? Acho que no Play, às vezes, não sei se tá mesmo preço. Mas, enfim, tá caro, 360 reais o FIFA. E aí você ainda tem, né, se você quiser fazer o modo Ultimate Team ali, você não tem que gastar dinheiro. Ou seja, você fica atrás de quem tá gastando dinheiro no negócio, né? E aí, assim, logo antes, alguns dias antes do lançamento, pra galera que comprou a edição mais cara do game, já tinha lá. Eles não tiveram nem vergonha de colocar depois, né, como algumas empresas fazem. Porque eles sabem que o público tá nem aí. O público vai reclamar, mas vão comprar a roda isso aqui. Eles colocaram um pacotinho, né, que custa nada mais, nada menos que 30 dólares. Convertendo aqui pro Brasil, né, você teria que gastar 3.000 FC Points. 2.800 FC Points são 134 reais. Então, você teria que comprar uns 2.800 mais 500, né? Então, seria 134 mais 30 reais, é mais 27 reais, né? Ou seja, né, 160 reais pra você comprar um pacotinho de Ultimate Team. É metade do valor do jogo, né, basicamente. Metade do valor do jogo 24. E aí, você, olha que incrível, né? Você ganha ali os jogadores, tá? Ele fala que contém 45 cartas de ouro raras, né? Com jogadores ali valendo 80 a mais, né? Ou seja, são jogadores melhores ali e tal, né? E olha que interessante. Se você for ver, eles mesmo, acho que são obrigados a mostrar, senão eles não mostrariam, porque eu acho que agora tem lei pra isso. Eles precisam mostrar as chances, né, de vir esses itens aí em questão. E aí, se você for ver, as chances de você pagar 160 reais e vir num jogador 90 a mais, é de 5.6%. Ou seja, você vai gastar com isso aqui e você ainda não vai ter nenhum 90 a mais garantido, cara. É surreal, não é? É muito caro, véi. Então, assim, tem criadores de FIFA, criadores de vídeo de FIFA, assim, os próprios caras que torram dinheiro nisso aqui e vivem abrindo buspeco, falando, cara, vale a pena comprar isso aqui. Mas os caras vão comprar, claro. Porque a Rie colocou isso aqui porque ela sabe, mano. Mano, são anos criando FIFA. Você acha que ela não conhece o público dela? Você acha? Você acha mesmo que a Rie não conhece o público dela? Em questão de gastar dinheiro comigo com transação? Se a Rie colocou isso aqui na cara dura, na cara de pau, é porque ela sabe que os fãs vão comprar. E é por isso que eu não reclamo de FIFA, cara. É por isso que eu faço esse vídeo, por exemplo, pra informar vocês e pra brincar. Porque não tem por que a gente ficar com raiva disso, né? Porque são os fãs que sustentam, né? São os trouxão lá que vão comprar, jogar o time de time. Ah, vou gastar nessa cartinha aqui. Já paguei 360 reais, né? Vou dar dinheiro pra EA também, mais aqui, pra comprar cartinha nessa micro-transação. Então, assim, mais do que merecido. E que ano que vem, venha mais. Cara, coloca pacote 40, 50 dólares aí. Vocês vão ganhar muito dinheiro. Cara, a EA, é... É porque o futebol é meio que um monopólio, né? Você só tem, assim, basicamente, o FIFA e o E-Football lá. Que eu acho que é outra porcaria. Eu nem sei como é que tá aquele jogo ali. Então, assim, eles podem fazer o que quiserem. Você não tem, tipo, uma empresa não pode chegar e montar um jogo de futebol. Tipo, ah, vou criar meu jogo de futebol. Você pode até fazer isso, né? Você não vai ter, tipo, os jogadores, que é o que a galera quer. Você não vai poder ter o Haaland. Você não vai poder ter o Neymar. Você não vai poder ter um monte de jogador. Por quê? Você precisa pagar direito de imagem pra esses jogadores, né? Então, você não pode ter e você não pode montar um jogo de futebol. Então, o jogo de futebol, ele meio que virou um jogo... Um jogo meio monopolizado, né? Então, a gente tem esse tipo de prática. E a gente vai ter. E a galera vai ter que engolir. Você gosta ou não. Eles vão poder colocar os pacotes que quiserem. A galera pode fazer... Ah, ficar bolada com o jogo. Mas a galera vai comprar. Vai aceitar porque é uma das poucas opções que tem. Infelizmente, isso daí é... Ou você vai jogar o Bomba Pet 100% atualizado. Que, infelizmente, né? Os gráficos não são os melhores. Mas é uma opção boa aí. Porque, pelo menos, os caras não trabalham legalmente, né? Eles conseguem atualizar os negócios. E, né? Inclusive, por que a EA faz isso? E ela faz mais que isso, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma informação falando que... Ultimate Team fez 1.6 bilhão último ano com a EA. 99% dos ganhos da EA, da EA, tá? Foi de Ultimate Team. Então, cara, pra eles vale muito a pena. Tipo, Ultimate Team sustenta parte da EA, tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o Ultimate Team sustenta, basicamente, a EA. E por isso, né? Que os caras vão fazer mais. Os caras vão mandar mais. Se der, mano, manda aí... 10 pacotinhos aí, cada um custando 60 dólares. E é isso que vai rolar, tá? É só essa informação pra vocês entenderem o quão... O quão bobo é o cara que compra um FIFA no lançamento. O quão bobo é o cara que gasta dinheiro com o Ultimate Team, tá? É isso daí que o cara tá dando uma financiada braba, né? E eles merecem, tá? O fã de FIFA merece que cada ano seja pior, tá? Pra galera continuar gastando aí, né? Até chegar uma hora, a galera não vai conseguir pagar os negócios. O negócio vai ficar intancável aí. A galera não vai conseguir. E aí, né, talvez... Não vai mudar, não. Acho que nunca vai mudar, não. Acho que o FIFA só mudaria o dia que aparecesse um competidor à altura ou sei lá, né? Porque, assim, teria que ser outra empresa muito grande pra fazer isso porque tem que pagar direito de imagem, né? Então, assim, é caro por si só também você montar um jogo de futebol. Então, acho que isso aí não vai acabar nunca, não. Esse monopólio do futebol aí vai ficar entre FIFA e PES aí pra sempre, né? E futebol pra sempre vai continuar assim na alegria de viver. Mas, basicamente é isso aí, meus queridos. Fiquem com essa maravilhosa notícia e seja feliz por você não ser um jogador de FIFA. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no Popo, até a próxima e tchau.